Música Estamos iniciando o nosso momento Mariano. A minha bênção e as minhas orações a todos vocês que nos acompanham. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. E infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. A Bíblia é composta pelo Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 livros. Contém a herança do povo de Israel, sua cultura, sua civilização, sua história oficial e a imagem que o povo fazia de si mesmo, sua sabedoria, as palavras dos profetas, é a história do povo em aliança com Deus. Senhor Pai Santo, põe os vossos olhos sobre as nossas famílias e sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Abençoai as casas e objete piedade. Abençoai a água, concedê aos que dela tomarem saúde e paz. Renovare-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. 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 Obrigado.